Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo, em mais um vídeo onde a gente responde dúvidas que vocês deixaram. Então, ó, se inscreve no canal, deixa aí, clica no joinha, faz tudo o que você tem que fazer aqui e deixa a sua dúvida que quem sabe ela pode ser a próxima a ser respondida, como por exemplo a do Nahiman Cakes. Fábio, quem tem parente na Itália? Como faz a residência? Então, Felipe, solta a vinheta que é disso que a gente vai falar hoje. Bom, não vou nem falar sobre residência, não vou nem dar toda aquela aula sobre residência, porque a gente já tem aqui vários vídeos falando sobre isso, então eu vou ser muito assertivo nessa resposta. Você vai fazer o seguinte, primeiro, seu parente vai mandar para você uma carta de hospitalità, para que você não tenha problemas na entrada da Itália, tá? Então, carta de hospitalità, é um documento onde diz eu, fulano de tal, estou recebendo você, seu nome, seu sobrenome, na Itália, que vai ficar no meu imóvel, na minha casa, na rua XYZ, e ela vai mandar uma fotocópia do documento de identidade italiano dela ou do documento que ela tiver. Primeiro passo, te dá um documento que você não vai ter problemas na entrada da Itália. Segundo, quando você entrar no imóvel dessa pessoa, tá? Do seu parente, e pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa, tá bom, gente? Que não vá fazer um contrato de aluguel contigo, ou seja, você não vai ter um contrato de afito, o que essa pessoa vai fazer? Preste atenção, em 48 horas, a partir da sua entrada do imóvel, essa pessoa, ou você, ou vocês vão junto, seja lá quem for, vai até a Coescura, e vocês vão entregar lá uma sezione di fabricato, e aí ele vai escrever qual vai ser, neste documento, qual vai ser a modalidade da entrega do imóvel. Vai ser hospitalitar gratuita. Então ele vai ceder o fabricato dele pra você, através da sezione de fabricato, lá vai colocar lá, que o fulano de tal declara que em data XYZ está entregando o seu imóvel em hospitalitar gratuita a fulano de tal, blá blá blá, todos os seus dados, lá embaixo vai ter os dados do imóvel, e é só isso. Quando você faz isso, duas vias, há duas vias, uma fica na coestura, outra fica carimbada com você, volta, vão no ficho anágrafo do comune, se juntos, melhor ainda, sempre que o proprietário da casa puder ir junto com você, melhor ainda, tá bom? Se não puder, tá tudo bem, você vai então com a sua sezione de fabricato, e aí, e todos os documentos, enfim, tudo aquilo que você já aprendeu aqui em vários vídeos, de desdomada, de residência, etc, etc. Chegou lá, quando perguntarem qual é o imóvel que você está e qual é o seu título neste imóvel, você vai mostrar a sua sezione de fabricato. Ali o fichal anágrafo vai ver que você está no imóvel XYZ, que o fulano de tal é o proprietário do imóvel, que deu pra você em hospitalitar gratuita. E, fato, adibederte, você vai sair de lá com a sua residência feita, tá bom? Então, essa foi a resposta da dúvida de hoje, curta, grossa, simples e direta, beleza? E se você está chegando agora no canal, não deixe de deixar o seu comentário aqui, é muito importante pra que a gente possa, não só eu, mas eu tenho uma equipe que fica monitorando aqui e me mandando as dúvidas pra que eu possa vir aqui e fazer um vídeo pra você, pra responder, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Ali o fichal anágrafo! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz